Meu amigo Sushi! Meu amigo Rafael! Estamos de volta com mais um jogo um tema. E o jogo é Dark Souls 3. E o tema é o nome do vento. Esse é um tema onde o Rafael vai falar pra caralho e eu vou assinar a cabeça. É, ou... Porque eu nunca li essas porra. E o que que é isso, né? É, o nome do vento é um livro de fantasia, certo? E é um livro muito bom que eu queria recomendar para as pessoas aqui. Por isso que eu quis puxar esse tema aqui. E tá, como é que é esse livro aí? Tem páginas, palavras... Tem páginas, palavras, tem muitos assuntos, entendeu? Mas ele é um livro sobre magia, né? Fala só o sinopse dele. Tudo que eu sei dele, vou falar tudo que eu sei dele. Justo. Que ele faz parte da trilogia do assassino de rei, o assassino do rei... Do matador do rei, acho. Matador do rei. E, tipo, acho que é... É spoiler isso? Não, não. É que parece um nome meio, né? Que entrega muitas coisas, mas... Mas não. Inclusive, o nome do vento não é o nome da... Não é o nome da série, né? É o nome só do primeiro livro. Mas é que nem... Game of Thrones, né? Sim. A Guerra dos Tronos. É só o nome do primeiro livro. Porque o certo é as Crônicas de Gelo e Fogo. Exato. Mas é muito difícil. Muito grande. E as pessoas falam Game of Thrones por causa da série. Ah... Mas não, mas é verdade. Ah, não sei. Inclusive, vai lançar uma série do Nome do Vento. Rezaria Lenda e... É da HBO? Não sei. Então, já fico dois pé atrás. Mas... X... Zinho. Tem a participação do Limano e Miranda. Três pé atrás. Que isso? Mas se tem a participação dele, quer dizer que tem músicas? Sim. Porque o cara, se não me engano, o Kvote é uma parada assim, né? É... Então, eu acho que se fala... Kolt. Kolt? É. Escreve Kvote, né? Ou T-H-I. E como é um livro, não tem como ter certeza da pronúncia dele. Na verdade, se eu não me engano, ele fala. A pronúncia é, tipo, nota de embaixo, sabe? Sim. A pronúncia é tal. É um nome meio escroto, né? Mas é... Tem esse cara e ele é um bardo, né? O protagonista é um bardo. É, isso. Na verdade... Ele não é um bardo. Ele é um bardo. Ele se passa por um bardo e você descobre no final do segundo livro que, na verdade, ele era o rei que fingiu ser assassinado e... Não. Não, você tá... Você tá tentando... Esse é o livro aqui, Zixi. Não, é que eu falei que ele é um bardo. Você... Não, não. Não, não, não. Ele é mais um mago do que ele é um bardo, mas é importante... Mas bardo faz magia com a música, gente. Não, mas ele não faz magia com a música. Ele faz magia com a cavalinha. Não. É... Uma das coisas bacanas do Nome do Vento é a maneira como a... Uma magia funciona dentro do mundo. Como é que ela funciona dentro do mundo? Porque o escritor... Porque eu esqueci o nome agora. É... O... O... O nome do... É... Já já o André fala pra gente. O escritor do Nome do Vento, ele é formado em química. Tá ligando. E aí... A magia, ela tem um funcionamento que... Que leva em consideração a conservação de energia... Alquimia do Fullmetal Alchemist. Mais ou menos. Tipo assim... É... Quando você quer fazer uma magia, você tem que... É... Você tem que ter uma... Uma força... O suficiente. Que consiga realizar tal coisa, mais... Uma certa porcentagem, porque... Esse coeficiente se perde. Mas é engraçado porque... É um coeficiente de perda. Mas é engraçado, porque normalmente a magia... Ela é magia exatamente porque ela ignora essas coisas. Não, ele é... Ele é bem assim, tipo... A magia tem um funcionamento quase que... Científico. É... Eu falei... É Patrick Roller... Eu não sei falar esse nome. É Hot Fuzz. É aquele filme bom pro caramba. Rutherford Fuzz. Patrick Baby Driver. É. Hum... É Patrick Chumo Grosso. Falaram ali no nosso ponto. É... O... Então... O livro contextual... Não mata esse cara não. Vai embora, gente. Tá bom. Gente... Ele é perigoso. É chato pra caralho. Não dá nada. É perigosa. Ai... Agarra. Agora tem que mudar a build. Não tem. Você acha? Agora tem que mudar. Passou o jogo inteiro nessa. Tem que mudar. Tem que tomar uma roupa de urso. E o melhor H. Não, não agora. Agora, agora. Não, não. Tô só... Tô só... Só vendo o equipamento. É, vendo o equipamento. É, vendo se tem item. É, você tem que tirar esse toxic de você aí, né? Não, porque eu sou... Ok. Você vai pedir ajuda do amiguinho, no Fala Knight, pra fazer a quest dele? Por quê? Porque não precisa da ajuda dele pra fazer a quest dele? Precisa? Eu não lembro. Eu não lembro também. Aí você tem como pedir ajuda do caso? Tem como. Então, deixa eu falar. Então, deixa eu falar. O coach, esse personagem pessoal, ele é filho de... Não é ciganos. É tipo... Tipo... É quase que ciganos. É questão tipo o pessoal do circo, sabe? Sim. Itinerante? Sim. E os pais dele estão... Você pega o... Abre o toalho, não. Vou abrir. Deixa eu ver se não tem nenhum irinzinho aqui pra pegar. Eu sempre esqueço essas coisas aqui. E os pais dele estão escrevendo uma... Estão procurando escrever uma história sobre uma lenda que tem no mundo deles, que é a lenda sobre o Chandriano. O que é isso? São, tipo, sete pessoas que fizeram um mundo que são amaldiçoados. É tipo... É uma lenda que tem no mundo sobre esse Chandriano. E... E eles estão pesquisando pra escrever a história, fazer tipo uma peça. Porque eles fazem a apresentação de pessoas, tipo peças de teatro. E como eles são uma caravana, às vezes entram mercadores, tipo... Você vai pra tal cidade? Vou com a sua caravana até tal cidade, porque é mais seguro. Pra andar nas estradas. E o set, a gente não falou, mas é medieval, né? É, fantasia medieval. Ele não é medieval, tipo, realista. Não se passa no planeta Terra. É um mundo fantástico, tipo Game of Thrones. Mas ele já falou que tinha magia, né? Falar que é medieval só pra falar do set mesmo. Porque eles precisam pra estar achando que era no tempo moderno. É verdade. Tipo, Harry Potter. Exatamente. É... E... Então... E... Inclusive, nas caras, no momento, vai um mago, né? Junto com eles. E é aí que ele começa a ensinar pro coach um pouquinho de magia. E o coach, ele é, tipo... Ele é uma criança gênia, assim. Tipo, ele é muito, muito, muito inteligente. É um prodígio que fala. Isso, é um prodígio. Ela é uma maísa. Que horror. Então ele vai ser expulso do SBT por... Por ser bom. Por sexismo. Uhum. É... Mas então... E aí... Depois de ter conhecido o mago, que o mago já chega na cidade... Eles estão na estrada. Aparecem sete pessoas... Que dizem ser o Chandriano. E matam todo mundo da... Da família dele. Vou pegar rapidinho. Tem esses Chandrianos. Que é uma lenda. É, uma lenda. E a família quer escrever uma história sobre eles. Isso. Quer fazer uma peça sobre eles. É uma lenda que é difundida pelas pessoas... Pela população desse mundo. É, é algo que meio que o pessoal fala na calada da noite, sabe? Tipo... Ah, em sussurros. É, em sussurros. É, em sussurros. A lenda do Chandriano. E eles querem transformar isso em um caça histórico, entendeu? O que é isso? É mais de um? Você falou que pareceu sete. São sete, isso. Eu não lembro, assim, faz muito tempo que os livros... Eu não lembro, assim, especificidades, assim, sobre o que eles são exatamente, assim, mas... Mas são essas sete pessoas que não são banquistas. São sete assassinos, sete entidades, sete monstros... Praticamente sete entidades. Ok. É tipo a Wild Hunt no Witcher, assim. Isso, isso. Bem, bem, bem essa pegada. Eita, porra. É bem essa pegada. Eu acho que pode ir correndo, porque esses caras também são meio perigosos. Perigoso. São perigosos. Pera. Oh! Opa! É, então. E aí, chega esses... Essas pessoas que falam que é o Chandriano. Uma dica pra quem quer fazer co-op, né, no Dark Souls 3, pra conseguir as medalhinhas... Os pedidos são no chefe. Entrei. Esse chefe, muita gente que ajuda nele. Eu peguei as 30 monedas aí, rapidinho. Porque se você tiver build mágica, você não consegue matar esse filho da puta. Simples assim. Mas, né, continua a história. Porque tem muita defesa mágica. Então, e matam os pais do coach. Ele só sobrevive porque, tipo, num momento ele tá... Como é que as pessoas sabem que foram os Chandrianos? É, ninguém sabe. Quem sabe é só o coach. Ah, e ele sabe? É, ele sabe porque ele tava, sei lá, ele tava fazendo xixi. Então, ele foi pra longe da caravana. Eles estavam na estrada. Sim. E ele viu de longe. Isso. Ele viu e ouviu de longe. O negócio é que depois disso ele fica... Ele fica sem ninguém no mundo. Fica ultra-traumatizado. E aí ele mora, tipo, nas ruas numa cidade grande por um tempo. E depois ele, tipo, consegue... Depois de bons anos de sinistrauma... Ai, meu Deus do céu. Socorro, amado. Pai, três espíritos, santo. Ele, por muita gente, é a própria liga. Ele quer entrar numa espécie de colégio, de faculdade, que ensina justamente magia. Ele queria fazer aquele ensino médio que tem uma especialização? Não. Não, é uma faculdade de magos mesmo, entendeu? Uma escola de magos. Isso. Olha, vai matar o bebê. Matou o bebê. Que não existe ali. Matou o bebê. O bebê é invisível, né? Sim. Só ele vê. É a roupa do rei. O bebê do rei. Só ele vê. Ele é o rei. Sim. Essa foi a piada. Que as pessoas... Parece que o rei decaiu. É porque a roupa do rei, ele acha que vê. Entendeu? Mas não existe. É tipo o bebê. Ele acha que tem um bebê, mas tem um bebê não existe. Não, acho que o bebê existe. Xiii, é só piada, gente. Ah, tá bom. Não, desculpa. Porque o bebê é invisível. Então a sinopse do livro, esse é o começo dele? Ou esse é algo que você descobre ao longo dele? Não, então. Por quê? Como é que você descobre o livro? Na verdade, o livro começa com um taberneiro qualquer, uma taberna meio vagabunda numa cidade qualquer. O livro é em primeira pessoa? É. Na verdade, não. Porque o livro é meio que dividido em duas coisas. Porque é esse taberneiro contando a história dele. Ah, já aconteceu. É, então. E esse tabernador é o coach. Entendeu? Então... Mas isso era um spoiler? Não. Não? É dito? Assim, ele vai falar. Vou contar a minha história. Ah. Porque um cara vai procurar ele e fala. Você é tal pessoa. Você é o coach. Certo? É... Eu descobri isso. Ninguém sabe o que ele é. Porque ele virou uma figura, tipo, lendária na cidade. Provavelmente, talvez, porque ele tenha matado o rei. Em algum momento. Não sabe disso ainda. É... Tanto é... As clônicas do matador do rei. Então... Sim. Ah, Jesus amado. Eu que quis matar o rei agora, né? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Preciso ficar sozinho. Obrigado. É... E aí, é ele contando a história pra esse cara. Ele diz que ele vai contar a história em três dias. E aí, cada livro é um dia dele contando a história, entendeu? Entendi. Só que tá tipo Game of Thrones, né? O terceiro livro tá... Ah, o terceiro livro tá pra sair e não sai nunca. Mas faz muito tempo. Eu acho que o livro é mais recente, não é? Não. Não? Não. Eu acho que tá esperando faz uns... Uns oito anos já. Tá esperando. Eita, caralho. Eita, não vai ter, não. Morreu já. O ator vai morrer. O ator? O autor. Ah. Tipo, o Martin. Ah, essa bunda. A bunda é assim que eu gosto. É... Você acha que o carinho do Game of Thrones morre antes de terminar? Não, não acho não. A não ser que seja uma morte... Morrida, né? Uma morte morrida? Eu queria dizer que vocês estão muito pouco empolgados pelo fato de que o Rafael está contando do livro do Matador do Rei e ele acabou de matar o rei. Eu fiz uma perda com isso. Mas ninguém se empolgou com essa piada. O Sushi não se empolga, você se empolga com as minhas piadas ruins. Eu queria também perguntar se o Sushi chamou o autor de Game of Thrones de Martan. Sim, de sacanagem. Ok, legal. Porque... Não é ele que sempre loja em Martan? Sim, sim. É que o MRG falava de zoeira antigamente, na época da série, que começou a série e tal. Na época que eu ouvia MRG, eles chamavam o J.R. Martin de Martan. E eu achava engraçado. E eu peguei, roubei pra mim. Sim, roubei. Só que ninguém nunca entende. Sempre que eu falo no Martan, chega um cara e fala, não, é Martin que fala. Aí eu fico, é filho da puta, eu sei, caralho. No caso, essa pessoa foi o André agora, né? Foi. Tá aí uma parede invisível, que é a única parede invisível que eu deixei pra trás no jogo. Será que tem uma parede invisível aqui? Será que é aqui? Sabe o que é engraçado? Eu bati nas duas, mas não bati nessa atrás do baú. É justo, essa atrás do baú a gente, né? É. Parece que Dark Souls 2 já ensinou que é a parede de trás do baú, né? Não faz nada. Não, tem. No Dark Souls 2, pra você descer lá pro... Pra que lugar? O Oco lá? Eu quero ver o 1. Falei errado. Dark Souls 1. E tem som duas ainda. É. São duas parede invisíveis. Mas o... Mas o Tavo, vai contar mais. Então, eu não quero dar um spoiler, porque acho que a partida aqui já vai ser um spoiler. Então, ok. Mas é esse taberneiro, que é o coach, contando isso. Eu chuto que no terceiro livro você descobre que não é ele. Eu acho que ele não é desse jeito. Então, uma coisa legal é, a magia tem todo esse funcionamento lógico das coisas, de conservação de energia e... Dá um exemplo pra gente. E de causa e consequência. Por exemplo, se eu quero levantar... Se eu quero levantar uma caneca, eu preciso fazer uma... Vamos supor que eu ligo a caneca ao meu braço, à minha mão. Ou o ombro já da minha mão, ao meu anel, vamos supor. Eu tenho que... Quando eu vou levantar a minha mão pra levantar a caneca, é como se eu estivesse levantando o peso da caneca, mais o peso do meu anel, mais um peso da energia que se perde nesse processo, entendeu? Então, a magia funciona muito por ligação das coisas. Você liga... E você liga e transferir energia. E aí você pode transferir energia cinética, energia térmica. Então, você pode ter uma espécie de telecinese, só que você vai ter que fazer um movimento fisicamente pra levantar as coisas, empurrar coisas e interagir com coisas. Ou você converte energias. Vamos supor, você usa uma chama pra converter a energia térmica de uma coisa e a energia cinética e mover alguma coisa, ligando essas duas coisas. Entendi. Então, a magia funciona de uma maneira muito legal. E essa magia, ela é muito usada na história? Tipo, é muito importante pros acontecimentos, o cara usa com frequência? Ah, é. Porque assim... É importante. É uma história de um mago, basicamente. É uma horrível. Por exemplo, em Game of Thrones, ele tem magia, mas não faz parte do dia-a-dia. Não, não é importante. Tipo, até Senhor dos Anéis não é tão ativo assim. Não tem bola de fogo, não tem essas coisas. Não, então, no mundo do coach, a magia também não tem esse tipo de bola de fogo. É mais sutil. Então, é. Não, não. Assim, a magia, ela é forte. Não. Tipo, tem esse negócio. Só que ela tem uma lógica de funcionamento diferente, entendeu? Como eu falei, ela tem uma lógica... Você pegou o anel aqui? Não, não peguei. Eu morri. Mas assim... Até tem, tipo, lendas de que tem magias desse jeito. Tipo, magia que você fala alguma coisa e bola de fogo, sabe? Só que isso você tem que descobrir o nome verdadeiro das coisas pra conseguir fazer isso. E ninguém sabe o nome das coisas. Tipo, o nome do vento. Tipo, teve alguma... Teve alguma língua original. Tipo, a língua em que os deuses criaram o mundo, vamos supor? Sim. E aí, nessa língua, cada coisa tinha um nome. Quem sabe o nome das coisas consegue dominar tal coisa. Então, por isso que o nome do primeiro livro é o nome do vento. Porque ele quer fazer a magia do vento, louco. Não. É porque... Ele quer descobrir o nome do vento? Não. Por que que é o nome do vento, então? Porque em algum momento do livro, parece que ele fala sem querer o nome do vento. Ah. Basicamente isso. Bem bobo, assim. Não, não é bobo. Você deveria... Não, porque, tipo... Por que que o livro chama o nome do vento? É porque ele sem querer no meio do livro fala o nome do vento, porra! Não, mas tem uma história que acontece pra eles sem querer ter falado o nome do vento. Entendeu? Mas é... Tem romance, tem aventura... Tem peitinho. Tem peitinhos. Eca. Mas tem... Não, mas é um excelente livro. Provavelmente quem já leu tá aí nos comentários surtando. Eu amo esse livro, porque provavelmente quem leu esse livro ama muito ele. Sim. Porque ele é realmente muito bom. Ele é muito apaixonante, sabe? Sabe um livro que é muito bom? Harry Potter. Witcher. Witcher, é bom? Porra! Muito. Deveria ler os outros. O pessoal lê o primeiro e dizem que o primeiro é o pior. Eu já amei o primeiro livro. Vamos fazer o seguinte? Eu leio Witcher, se lê o nome do vento. Não, porque eu quero ler Witcher. Você pode ler o nome do vento também. Eu te empresto. Não, posso. Poder eu posso. Posso tudo. Posso matar uma pessoa. Não pode? Não posso. Não deve. Exatamente. Não devo. Vou ser punido. Vou ferrar a minha vida. Vou ficar com traumas psicológicos e pagar com o tempo na prisão. Você está comparando ler um livro e matar uma pessoa. Não, eu só estou dizendo que a pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Só tem que pagar por preço. Também não é porque ela pode que ela consegue, né? Exatamente. E não é porque ela pode que ela vai. E é por isso que eu não vou ler o nome do vento. Não. Sushi. Sushi. Oi. É, nos comentários falam, falam em sushi. Leia o nome do vento. É, esse nunca vai funcionar. Não? Não. Vamos matar o chefe pra acabar o episódio. Ah, você... Hum, eu sou tão ruim desse chefe. Eu fiz aquele tweet agora que é uma palavra e uma palminha. Palavra, palminha. Palavra, palminha. Vamos matar o chefe pra acabar o episódio. Tipo isso. Você nunca viu o tweet assim? Não. Nunca vi. Por algum motivo as pessoas fazem isso. Palavra, palminha. Palavra, emoticons de palminha. Exatamente. E o filme dos emoticons, hein? Bom filme. Aparentemente a nota tá melhor do que o Torre Negra. Mentira. Sério? Não, não sei. Só sei que o Torre Negra tá... As notas tá bem ruim. É verdade. 17%. Já saiu do 19%. As pessoas estavam fazendo piada que... Ah, o 19% é o número mítico pro... Ah, se quiser dar upgrade na arma, a gente tem bastante coisa. Qual caralque, a gente tem bastante alma também. Tá bom. Ah, ah. Vou correr, hein? Olha eu correndo, gente. Ah, mãe, eu corri. Então, vamos acabar por aqui o episódio e a gente começa dando upgrade na arma e vamos pro chefe amanhã. Ah lá. Tá 7% o filme do Emoji e 18% Torre Negra. E aí, você quer ver Torre Negra, Rafael? Eu vou ver, né? Por curiosidade, porque eu gosto muito do livro, mas... É. Mas... Esse foi mais um jogo, um tema, Rafael. Se você gostou das coisas tudo, o que você pode fazer? Você dá joinha, né? Curte o canal. Se inscreva caso você já não seja inscrito. E o mais importante de tudo, caso você realmente queira que esse projeto continue, é nos ajude aqui no peito ou no padrinho que tá aparecendo aí na sua tela. Botou um contribuir aí. Tá com a carinha do Rick aí. Exato. Certo? É... Falecido Rick. E você pode, ó... Você é assim, ah, mas não tem dinheiro. Você pode, pra espalhar a palavra, e cara, um real é o dinheiro pra caralho já. É verdade. Qualquer coisa, cara. O jeito tá feito pra pôr nesse negócio aqui. Sejam passadinhos. Exatamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Falou.